Oi galera, tudo bem? Aqui é a Marissa trazendo mais um videozinho pro canal e desta vez eu tô jogando Hello Neighbor A gente tá aqui nesse quebra-cabeça, que no vídeo passado, pra quem não viu, né? E ainda esses chat-ups aí Pra quem viu, né? Eu errei uma bolinha de nada, isso aqui que eu peguei de errado Eu peguei tudo certo que eu vi Aqui ó, vamos começar pegando isso aqui Deixa eu ver, eu vou tirar a garrafa rosa Ou eu tinha que pegar, eu acho que eu tinha que pegar a garrafa rosa do lugar que tava Eu acho que depende do item e do lugar Eu tô pegando aqui tudo no lugar certo, eu acho que foi só a garrafa rosa Senta aqui, besta Aí ó, esses caras aí são chatos, pelo amor de Deus Eu tenho que prestar a xinga aí de besta, peste, sei lá o que Cara, eles não deixam um centavo de eu ficar aqui Ó, já tem outra pessoa vindo Eu vou roubar Cadê? Eu não vou não Os bichos não podem me ver, porque senão daí eles vão Eles vão me pegar Pega aqui Sai daqui Cara, mas eles são bichos chatos Eles não deixam eu pegar uma coisa só Ó lá, já tá vindo outro Ah, esses caras chatos, mano Não, não Sai daqui Sai daqui Sai Chato, hein Sai daqui Vai pegar essas coisas Ah, fica me atrapalhando Pega Sai daqui Sai 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 Que raiva, hein Não deixou Cara, isso daqui não é um mercado normal, não Não sei pra que que o vizinho vai fazer isso Ah, só que é deixar ninguém comprar nada Cadê? olha aqui pô o que que tava aqui? peguei outro pra ele ficar ai vem aqui por onde eu vim e aí vim 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 e aí vim vim Vamos Cara, para Olha, ele falou pra eu ficar abaixado Que ninguém vai me ver, né Eu não acredito que ele fez isso Ah, fala certo, amor de Deus Que raiva Ele pegou as minhas duas coisas O que aconteceu? Começou de novo Eu acho que tem tempo Você treco aqui Mas Deus, o livro é um treco difícil até aqui Vamos, pegar aqui a primeira coisa Quem me incomodar vai roubar Me roubaram Aí eu roubo de novo Peguei isso aqui Peguei isso aqui Mais isso Vamos Por que eu estou com Sai daqui Vamos, vamos, vamos Oh, já está vendo Eu estou perdido aqui O que vocês querem de mim? Eu não faço nada de mal para eles Eles ficam roubando coisas do meu carrinho Eles ficam me incomodando O que eu fiz de mal Olha aí, ó Só a hora que eu chego aqui no meu carro Quer dizer, meu carrinho, ó Ficam me perseguindo Ficam me perseguindo Vamos lá Cadê, cadê? Cadê? Tadão! Peguei! Ah, mano, fala sério, eu já tô uma hora aqui fazendo esse negócio E os outros ainda dá pra me pegar, deve ter feito os outros que é mais fácil Peraí Pega lá os trecos aqui, vamos Perdi uma caixa de suco de tomate Sai daqui Peraí aqui, mano Vamos Vamos De novo Cara, desse jeito eu não vou conseguir, galera Desse jeito aqui não dá Mas então, galera, vou ter que serrar o vídeo aqui por aqui Não tô conseguindo, esses caras não deixaram fazer uma simples comprinha de nada Então, espero que vocês tenham gostado, né Se vocês gostaram, curte Não se esqueça de se inscrever E até a próxima, galera Tchau Tchau